Bem, a Sharkbyte é a linha premium da Ocoma Computadores, que já é uma fábrica bem consolidada no mercado. E a linha Gamer surgiu com a necessidade do mercado e o crescimento dele. Então, percebeu-se através de alguns estudos e pesquisas que o cenário local, além de estar em desenvolvimento, ele carecia de uma marca ou de uma empresa que tivesse parceria com ele e que fizesse parte, não só da parte de vendas, mas que criasse um relacionamento entre o público e as empresas. Então, hoje o Sharkbyte já apoiou alguns times de jogos eletrônicos, de League of Legends, e tenta da melhor forma possível interagir com o cenário e com o mercado local. Hoje eu estou aqui com a configuração que a gente vai fazer o unboxing. É para mim a surpresa também, eu não sei qual a configuração que me aguarda aqui, mas tenho certeza que vai ser uma configuração top que vai me deixar com inveja de não ter em casa. Hoje, todas as máquinas saem com garantia de fábrica, a gente assegura a garantia de todos os componentes que vão com a máquina, certo? Então, eles vão com todos esses selos, né? Eu vou abrir agora e vai com esse número aqui de série e esse, que dá a total rastreabilidade dos componentes que estão indo na máquina. Ou seja, se você quiser adicionar algum modo de memória, você pode trazer aqui para a assistência, a gente vai saber já qual a máquina que você vai estar trazendo e a gente vai saber qual a configuração que você colocou na sua máquina, que você escolher, tá? Deixa eu desconectar aqui. Você vê que todos os cabos, eles vão com um lacre de segurança, não vão nem montar esse aqui, eu vou colocar aqui do lado, tá? Então, vai com a MSI aqui, deixa eu só achar, uma Z97, Game 3, tá? Uma das placas mais top que a MSI tem hoje. Uma GTX 760. A live já anunciou, né, para o começo aí do ano, a 960. E essa aqui é a 760, tá? Uma GTX, 2GB de V, 256 e por aí vai. Uma HD de 1TB, que eu acho que dá para armazenar em alguns jogos, né? Então, o GTA V, que vai chegar com 65GB de download, mais alguns normais, vai caber tranquilo. Vai com driver ótico, uma fonte com o 7500, já que as placas hoje, elas estão trabalhando muito essa questão de otimização energética, ou seja, as placas elas vão evoluindo, vão melhorando a capacidade, mas em contrapartida, o consumo energético das videobordas, elas estão diminuindo. Então, isso é muito bom. Então, são 12 pins aqui de alimentação, tá? E vai com 1,5. Que é o melhor processador custo-benefício que a gente tem no mercado da linha da Intel, né? Se você preferir a AMD, a AMD também tem soluções muito bacanas aí de processadores à altura. Dá até para você brincar um pouco mais do Vertuo, que se você for um cara um pouco mais ousado, tá? Então, a plaga aqui já dá para fazer algumas brincadeiras em relação às saídas de vídeo, né? Ela tem 2 DVIs e 2 HDMI's, dá para conectar monitores simultâneos, fazer aquela coisa bem bacana se você tiver interesse. Mas a ideia das máquinas é oferecer custo-benefício. É algo que você não vai gastar muito dinheiro, né? Em relação, enfim, à situação financeira, mas que você vai conseguir jogar a 60, a FPS, que é o ideal, o seu jogo lá favorito. Seja FPS, seja MOBA, seja MMO ou qualquer outra coisa. Achar que vai ter com essa proposta. Não fazendo máquinas muito avacalhadas, podemos dizer assim, mas que você consiga jogar tudo que o mercado dispõe. Não é ator que eu tenho uma em casa também. Essa aqui hoje, ela está na faixa de 3.500 reais. Se for ver, ela é um pouco mais cara que um console, obviamente. Mas um console, seja a da Microsoft ou a da Sony, não chega nem aos pés em relação ao desempenho, né? Se você está por dentro aí... O Shares of Mode é um exemplo desse. Roda 1080 no PS4, mas pode chegar até 4K, se for no PC, dependendo das configurações dele. A gente está com um projeto do e-commerce que vai ser lançado em breve aí, se Deus quiser, daqui a uns 15 dias no máximo, certo? E as lojas Tags, que fica localizada ali no Shopping Boa Vista, naquela parte nova do Shopping.